Que pena não poder fazer o mundo ouvir Que eu gosto de você bem mais do que de mim Mas eu sei que o dia de chegar para nós E de nós o mundo vai saber, vai saber Que amor ainda é Razão para se esperar Razão para se querer Motivo para sonhar E depois você vai ver querida Como é dor ser feliz Sem ter que viver chorando Solidão Que triste deve ser Viver sem alguém Sem ter o que sonhar Sem ter por quem viver Mais Sem ter o que eu esse Espero buscar Saiba que eu lhe quero ver com você Saiba que eu lhe quero ver com você